Mano, olha isso. Galera, o arco profissional furou a madeira, mano. Fala galera, beleza? Pedro Mendes aqui e bom gente, cá estou eu para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito bacana, muito interessante, que é um assunto que eu gosto muito, já pratico há muito tempo, que é arco flash. Vocês podem ver aqui, isso aqui é a minha aljava caseira que eu mesmo fiz, beleza? Não julguem. Então gente, esse vai ser o vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo, esse vai ser o vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo. Arco e flecha de R$600,00, que é o meu arco e flecha profissional, versus um arco e flecha de R$5,00. Que foi um caseiro que eu mesmo fiz e R$5,00 foi só a corda que eu usei para fazer, porque a madeira eu peguei ali do outro lado do mato, beleza? Então esse vai ser o vídeo de hoje, vou testar esses dois arcos em algumas coisas. Potência, velocidade, praticidade, segurança também, beleza? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, rumo a 20 mil inscritos, beleza? Me segue no Instagram, está aparecendo aqui do lado. Lá você pode me mandar ideias de vídeos, sugestões e um monte de coisa. Lá eu posto foto, posto treinos também, um monte de coisa. E é isso, agora vamos ao vídeo. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o meu arco e flecha de R$600,00, tá? Ele é de lâminas de aço. A corda é encerada, ou seja, ela é uma corda profissional para arco, já que ele é muito forte. Ele serve para caça. Algumas vezes eu já atirei daqui até lá, ele pega no muro e fura o muro, beleza? Então, mano, é muito forte, muito perigoso. Já isso aqui é um arco e flecha de madeira, tá? Eu mesmo que fiz, coloquei essa borrachazinha aqui para vocês terem ideia. Essa madeira era igual uma madeira comum, galera. Era tipo isso, eu peguei, fui moldando, fui cortando e se transformou nisso aqui. Só que, claro, tem uma diferença muito grande de um arco e flecha profissional para um arco e flecha caseiro. E é essa a diferença que a gente vai ver hoje. Galera, eu estou muito suado porque, mano, minha cidade está muito quente. E antes disso eu já estava praticando aqui algumas coisas, uns tiros também. Então é isso. Essas minhas flechas aqui, para quem tem dúvidas, são profissionais, tá? Olha, eu comprei, eu comprei seis, só que duas quebraram, tá ok? Então agora eu só tenho quatro. Eu uso elas de duas em duas, porque assim eu não vou estragando todas. Ou seja, essas duas aqui eu estou usando, ó, aí elas já estão sujinhas. E essas duas estão novinhas, ou seja, eu só vou pegar essas ali quando essas duas quebrarem, no caso. Então eu deixo ali, tá? São profissionais, as pontas de aço, ou seja, é muito perigoso, galera. Então é isso, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Ah tá, eu vou usar um alvo de papelão, uma caixa que eu peguei ali, porém eu vou desenhar um alvo para a gente atirar. Eu vou usar essa folha para a gente desenhar um alvo, desenhar um círculo e pintar com lápis de cor. Então já já eu volto quando já estiver ok. Bom, galera, esse aqui foi o alvo que eu fiz, tá? Como vocês podem ver, não ficou muito bonito, mas relevem aí. Tá com a cara de que vai chover, então a gente tem que ser rápidos, rápidos, beleza? Essa aqui vai ser a caixa que eu vou usar. Ela já tem alguns furinhos, por isso que eu vou colocar isso aqui para tampar. Esse aqui é meu cachorro, quem quiser eu uso ele de alvo também, brincadeira. Então galera, vamos lá, eu vou posicionar tudo e vamos começar os testes. Bom, galera, lá está o alvo, como vocês podem ver. Eu acho que não vai focar, tá? Eu não vou conseguir colocar outro celular ali perto para pegar de perto o tiro, porque não tem outro, né? E eu não sei também, eu acho que é um pouco perigoso a flecha desviar, quebrar um celular. Nossa senhora. Então vamos lá, eu vou começar pelo arco profissional, beleza? Porque eu tenho quase certeza que esse arco caseiro vai quebrar. Tem muito tempo que eu não atiro com ele e ele não, eu acho que ele não aguenta uma flecha comprida igual essa. Vamos começar pelo profissional e aí depois vamos para o caseiro, beleza? Vamos para o primeiro disparo. Bom, galera, lá está o alvo, o alvo no caso. Vamos lá, eu vou começar pelo arco caseiro, beleza? No arco caseiro não, pelo arco profissional. Aqui está ele, eu vou dar um tiro e vamos lá ver como que ficou. Aqui está a flecha, se liga. Tirou a flecha aqui, ó. Pegou. Vamos lá, eu vou mirar bem no meio, eu pratico desde os 10 anos. Bora ver se minha mira faz jus a isso. Vamos lá. Ó, primeiro disparo. Bom, galera, dei o primeiro disparo. Já tem uns 15 dias que eu não pratico com arco e flecha, beleza? Então, porque a minha corda tinha quebrada, eu tive que comprar outra. Bora ver como é que está a minha mira. Esse foi o primeiro tiro depois de 15 dias. Bora lá. Se liga. Pegou aqui nessa parte. Atravessou a caixa, está cheia de papelão aqui dentro. Porque esse arco é para caixa, galera. Tanto é que eu acho que tem alguns buracos aqui que, às vezes, a flecha pega. Se liga nisso aqui, está vendo? Então, ó, atravessou aqui no primeiro tiro com arco profissional. Vou dar mais uns dois tiros até acertar no meio e bora ver depois o arco caseiro. Bom, galera, aqui o quintal é muito grande, dá para gravar diversos vídeos. Inclusive, se vocês tiverem ideias com arco, iSoft ou outra coisa, comentem aí, beleza? Vamos lá para mais um tiro agora. Bom, galera, vamos lá. Mais um tiro com arco profissional. Bora ver como é que está essa parada. Eu vou ficar assim de joelho também para ficar no mesmo nível do vídeo, beleza? Vamos lá. Ou esse pegou mais baixo porque eu fiquei de joelho, mas pegou na linha do alvo vermelho. Bom, galera, como eu fiquei ajoelhado, o segundo tiro pegou bem na linha do vermelho, porém ficou mais baixo porque eu não estou acostumado a atirar de joelho, né? Eu fui atirar ali para ficar na altura do vídeo. Bora mais um tiro e depois já vamos partir para o arco caseiro, beleza? Porque eu acho que o arco caseiro não vai nem chegar dali, porque é longe, ó, a distância. Até aqui é longe. Vamos lá, galera. Último tiro. Dessa vez eu vou atirar dessa parte que é um pouco mais perto, beleza? Bora lá. Colocar o flecha aqui. No alvo, bem no meio, galera. Se liga. Se liga nesse tiro aqui, galera. Olha aí. Pegou certinho no meio, mano. Bom, galera, tiro praticamente perfeito. Agora vamos para o arco caseiro, beleza? Eu espero que esse arco não quebre, porque eu estou realmente com medo dele quebrar. Porque, querendo ou não, deu muito trabalho para fazer e é um objeto decorativo. Olha que bonitinho. Mas vamos lá. Faz muito tempo que eu não atiro com ele. Ou seja, eu realmente creio que ele não vai nem mesmo aguentar a puxada. Posicionar aqui. Vamos lá, galera. Já é bem diferente. Ele não tem apoio para a mão, não tem nada. Vou atirar bem mais de pé. Vamos lá. Tiro com o arco caseiro em 3, 2, 1. Nossa, galera. Foi direto no muro, mano. Meu Deus do céu. Galera, foi direto no muro, mano. Porque esse arco aqui, eu puxei pouco, fiquei com medo. Bora ver aqui se a flecha está bem. Mano, foi direto no muro. Olha isso. Furou o muro, galera. Mesmo com um arcozinho desse. Onde que pegou aqui? Olha isso. Furou o muro, galera. Por isso que eu falo, quando eu atiro com aquele outro, atravessa essa parada aqui. A flecha fica na metade. Vamos para mais um tiro. Vamos lá, galera. Mais um tiro. E agora eu não vou ficar com medo de puxar, não. Vou puxar tudo. Porque já deu para ver que eu acho que ele não vai quebrar, não. Pelo menos eu espero. Vamos lá, galera. Mano, a flecha não vai reta. Não vai. Foi de novo lá na parede. Mais uma vez, galera. Vou ficar mais perto. Porque realmente é muito difícil mirar com ele. Porque a pena pega na lateral. Vamos lá. As duas foram na parede de novo, galera. Bom, galera. Peguei ali as duas flechas. Olha isso. As duas foram na parede. Vamos lá para mais um tiro. Não tem como mirar, galera. Porque se liga. Esse arco, quando a gente coloca aqui, a pena bate aqui. Está vendo? Ela bate. Já nesse outro aqui, se liga. Tem esse corte. A pena passa aqui dentro. Ou seja, não desvia. Já nessa questão aqui, ela desvia por conta disso. Bora lá. Mais uma tentativa. Vamos lá. Olha isso. A flecha vai tomar um lugar menos no alvo, galera. Vou atirar mais de perto. Vai tomando. Meu Deus. Galera, busquei as flechas. Vamos para mais uma tentativa. Meu cachorrinho está até aqui. É muito difícil de acertar, porque a flecha desvia. Bora lá. Desviou. Está vendo? A corda, olha aqui. A corda bate aqui no braço. Se liga na diferença. A flecha aqui, ela passa aqui no meio. Ou seja, olha. Mano, olha isso. Galera, o arco profissional furou a madeira, mano. Olha isso. Galera, se liga nisso aqui. Por isso que eu estou falando para vocês, esse arco é profissional, mano. Se isso aqui pega no bucho de um, não quer sair. Trincou a madeira, mano. Olha a grossura dessa madeira. Se liga nisso aqui, no buraco que o arco profissional fez na madeira, mano. É, rapaziada. Aparentemente, a gente tem um ganhador, mano. O arco profissional é muito mais forte. Isso que eu estou falando para vocês. A flecha vai reto. Onde estou a ponto, ela vai. É claro que eu não mirei na madeira, né? Mas minha mira já não está tão boa como antigamente. Vamos tentar dar mais um tiro com o arco caseiro. Galera, eu espero que minha mãe não veja aquilo. Porque aquela cadeira, ela tem um ciúmezinho. Mano, eu estou pingando de suor. Está muito quente. Vamos para mais um tiro com o arco caseiro, beleza? Eu espero realmente acertar dessa vez. Eu vou ficar mais perto, galera. Bora lá. Aê, galera. Finalmente acertamos, mano. Vamos ver a diferença da força entre o arco caseiro e o arco profissional agora. Vocês viram que o arco profissional é muito forte. Furou a madeira, mano. Isso aqui vai dar um B.O. para mim depois. Vamos lá. Esse tiro aqui foi com o arco caseiro. Se liga na diferença. Ó. Pegou só um pouquinho. Em compensação que o arco profissional atravessa aqui, o arco caseiro aponta nem entrou direito. Olha isso, ó. Então, galera. Temos um vencedor, mano. O arco profissional é realmente profissional. Galera, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado. Se fez isso naquela madeira, nessa distância, imagina se pega numa pessoa, mano. Por isso que é um arco profissional de caça, beleza? Eu vou dar mais um tiro aqui para vocês verem, sem corte, sem nada. Posicionar aqui, ó. Eu sou muito fã do arqueiro verde. Então, desde os 10 anos ali que eu pratico o tiro. Se liga, galera, ó. Mano, olha a diferença de força, a diferença de impacto de um arco para o outro, mano. É muito forte. Mas, então, gente, tiramos nossas conclusões. O arco profissional realmente é profissional. Ganhamos aí. No caso, ele ganhou, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Um estilo de vídeo que eu costumava gravar muito quando eu iniciei o canal. Que é um vídeo mais testando algumas coisas, brincando com algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo.